Tradicional festa de julho, lá no posto José de Moura, tem forró da sua dívida de Líbanos Alô do meu empresário, Cícero Anacleto, Vimó! Fala o seu modelo Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de novo embora, na vida de gato que eu sempre ouvi Deixei meu cavalo de novo em trovão, meu laço me esfora, meu velho Chivão Eu acho que não, cidade não é ambiente e pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito não Saudade da fazenda, na roda de viola, eu conheci o que meu pai me deu Saudade também da minha antiga viola Eu acho que não, cidade não é ambiente e pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de novo embora, na vida de gato que eu sempre ouvi Deixei meu cavalo de novo em trovão, meu laço me esfora, meu velho Chivão Eu acho que não, cidade não é ambiente e pra vaqueiro não Eu acho que não, não tem tudo que eu amava pra te dar atenção Saudade da fazenda, na roda de viola, sempre esfora meus amigos vaqueiros Saudade também da minha antiga viola, do meu boiciciano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente e pra vaqueiro não Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra te dar atenção Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava Toma o forró do meu irmão Você forró da sua linha, meu povo Valeu, valeu, valeu Dia 1º de junho, vem aí o Arraiá do Paiossão Lá em Poço Dantas, todo mundo convidado Bora meu parceiro, Helmiz Eu acho que não Eita menino, eu tô aqui junto com a galera e a galera bate palma Eita menino E eu tô aqui com ele de assim